A pandemia do coronavírus influenciou nas mudanças das eleições municipais. O pleito que aconteceria em 4 de outubro agora será em 15 de novembro. Em cidades com segundo turno, a disputa será em 29 de novembro. Outra alteração é o sistema de voto. A identificação biométrica foi excluída, como medida preventiva à Covid-19. Todos serão identificados pelo sistema tradicional. Na verdade, isso é por causa efetivamente da pandemia. É questão de segurança, de você colocar o dedo. E além do que, ao contrário do que muita gente pensa, a biometria é muito mais demorada. Porque nós temos eleitores cuja impressão digital não é reconhecida. E aí o mesário tenta uma, duas, três, quatro vezes para depois liberar. Então, descartando a biometria, a tendência é que a eleição seja muito mais rápida. A votação. Por quê? Nós só vamos votar em dois candidatos, prefeito e vereador. Então, ela é bem mais rápida. Volta aqueles moldes antigos. Mesmo naquele município, por exemplo, Ibitura de Minas, todo eleitorado é biometrizado. Mesmo em Ibitura, o país todinho não vai ter biometria. Muitas pessoas questionam quais medidas de segurança vão ser adotadas para trazer ainda mais segurança aos eleitores. As novas orientações só sairão em agosto. Então, nós sabemos que eles estão preparando cartilha. Tem a questão dos mesários, a preocupação com os mesários, com os eleitores, com todo mundo. Mas isso só vai ser, nós vamos ter detalhes, então, somente a partir de agosto. Com a mudança das eleições para novembro, os prazos também foram alterados. Por isso, é importante que todos fiquem atentos. Então, houve mudanças. E a mudança que já pega agora é do registro de candidatura. Então, o registro de candidatura, antigamente, as convenções já estariam acontecendo. Mas, com a mudança, elas só vão acontecer de 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, aí é que eles vão fazer as convenções. Podem fazer virtualmente e podem fazer também presencialmente. Depois, eles vão jogar no sistema todos os dados. E isso, eles vão registrar candidatura até dia 26 de setembro. Então, o que acontece? A propaganda eleitoral, efetivamente, dos candidatos, ela só pode acontecer a partir do dia seguinte ao último dia de registro de candidatura. Então, o último dia de registro de candidatura é 26 de setembro. A propaganda eleitoral mesmo, ela só vai começar a acontecer, só pode acontecer a partir do dia 27 de setembro. Então, nós temos que estar bem lá na frente ainda, né, João? Assim como o horário eleitoral gratuito também está lá na frente. Ele vai começar depois do registro de candidatura, tudo certinho. Outra mudança que acontece neste ano é que não vai ter coligação entre os partidos para vereadores. A coligação só acontece para o cargo de prefeito. É bem diferente dos outros anos, né? Você pode ter coligação para o prefeito. Então, no caso de uma eleição majoritária que é de prefeito, podem ser reunidos vários partidos para apoiar aquele candidato. Com isso, há uma mudança, quanto mais partidos apoiando, tem uma mudança no horário eleitoral gratuito, ele ganha mais tempo. Mas, para vereadores, os vereadores sairão pelo partido, entendeu? Não podem se coligar vários partidos, formar uma chapa, né, que a gente chama, para soltar candidatos. Então, a tendência, e cada partido pode soltar, no máximo, 14 candidatos. Se forem 14, ele tem que ir 9 homens, por exemplo, e 5 mulheres, ou ao contrário, né? Então, isso muda bastante o cenário, né? E muda, foi uma preocupação dos partidos. Eu acredito que até agora eles ficam meio preocupados com isso, né? Porque também as mulheres não podem ser só figurantes, né? Elas têm que participar do processo mesmo. Mas, é uma mudança bastante grande. Segundo o chefe do cartório eleitoral, os prazos para que o eleitor tire ou transfira o seu título, ou mude o local de votação, já encerraram no mês de maio. Porque as pessoas ficam preocupadas. Ah, eu tenho que mudar o meu local de votação, tenho que alterar o nome, ou transfirir o título, né? E elas pensam que isso está acontecendo em função da pandemia. Tudo bem que, em função da pandemia, o cartório ficou fechado, mas você conseguia fazer tudo isso pela internet. Só que o eleitor, quem foi fazer o alistamento pela primeira vez, o cidadão, ele só podia fazer isso até o dia 6 de maio. A partir do dia 7 de maio, o sistema fica fechado para esse tipo de procedimento. Então, não se consegue fazer o título, transferir, não se consegue mudar o local de votação, alterar nome, não consegue nada. O cadastro eleitoral está fechado. A partir do dia 7 de maio, o sistema fica fechado para esse tipo de procedimento. O sistema fica fechado para esse tipo de procedimento. O sistema fica fechado para esse tipo de procedimento.